E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Galera, eu fiz questão de voltar lá no castelo do Duke Aldrich, depois que a gente zerou. A propósito, quando a gente zera, a gente volta pro castelo do Noah, antes da batalha final. Então, olha isso aqui. Eu fui até o castelo do Duke e eu catei a Beigoma que tava faltando. Era um arquidemônio, galera. E era isso aqui. Ele dropava do arquidemônio. Existe um inimigo que é o arquidemônio que dropa o arquidemônio. Bom, vamos vir aqui no Dr. Cork e vamos pegar com ele a última das Beigomas. Hahaha, vamos lá. Tábua mítica. Olha só. Dragão ancião, mano. Caramba. Vamos ver os pontos que o dragão ancião tem, né? Meu amigo. Ele é quatro estrelas, defesa, tre... Ele é muito forte, cara. Vamos vir aqui no Raidle. Vamos batalhar com ele. Eu vou usar... Eu não vou usar Nidhogg, eu vou usar o dragão ancião. E eu acho que eu vou usar o... Deixa eu ver. Tem um aqui que é muito forte. O Chama Galáctica. Vamos lá. Vamos usar o Chama Galáctica primeiro. Simboeiras. A gente... Eu vou estar derrotando nesse vídeo aqui o Raid e vou estar derrotando o Dr. Cork lá no castelo do Duke Aldrich, né? A gente não sabe o que ele dropa. Vamos lá. Se eu conseguir vencer esse nojento, né? Beigoma Battle Start! Vamos lá. Empurrei a Beigoma dele! Adeus, Raid! Essas Beigomas lendárias têm uma habilidade muito foda, né? De empurrar os outros pra fora, porque elas são muito fortes. Vamos lá. De novo. Ativa uma vez. É nosso, maluco. Toma! Agora sim. Eu nunca mais vou perder uma batalha. Eu nunca mais vou perder uma batalha. Vamos lá, minha Chama Galáctica. Ei! Eu dou quase o mesmo dano. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a diferença, cara, da Beigoma lendária pra Beigoma mais fraca. Na disputa de quem é mais forte. Absoluto zero! Droga! Bom, eu ganhei dele. Dois a um, né? Vitória! Calculou mal, Raid. Calculou mal. Jogou bem, mas não me vencerá de novo. Nilce, olha isso, cara! Eu ganhei a Beigoma dele, cara! Maluco! Ah! Olha isso, velho! Olha isso aqui! Eu tenho três Beigoma foda! Beleza! Vambora, vamos passar daqui. Ahn... Let's go! Let's ir embora! Ahn... Eu tenho que ir até o castelo do Duke Aldrich. Castelo Guard Heaven. E nós temos que ir até a salinha onde o Sr. Cork está lá embaixo. Derrotá-lo. Vamos lá! Eu acho que eu vou estar trocando aqui um personagem. Ahn... Vou estar colocando aqui no grupo. Aquela menina que faz a gente correr mais rápido. Ahn... Essa daqui. Pronto. Olha só a velocidade, cara! Que a gente corre, mano! Finalmente ela foi útil! Finalmente essa menina foi útil! Vamos lá! Zoom! Maluco! Eu virei o Schumacher! Olha a velocidade que eu estou indo, cara! Eu estou indo muito rápido, galera! Maluco! Olha isso! Eu virei o Sonic! Eu virei o Shadow, mano! Caralho! Ahn... Deixa eu ver... O segundo andar do castelo é pra cá. É reto pra cá. Olha a velocidade que eu estou correndo, cara! Pedra, 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 pedra... Tudo, 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 tudo... O bagulho está muito rápido, cara! Vamos lá! Não vou nem cortar esse vídeo aqui, cara! Se eu cortar, vai ser um desperdício! Eu acho que o segundo andar é pra cá... Eu acho que a sala do velho é pra cá... Ou ela é pra aquele lado lá... É lá pra frente, vamos lá! Eu acho que a gente vai sair na biblioteca e vai dar a volta... Alguma coisa do tipo... Se eu não me engano! É exatamente aqui, vamos lá! É nos corredores puros a sala do velho... Vamos lá! Com as três Beigomas lendárias... A gente derrota ele com folga, né? Aê, chegamos! Aê, Sr. Korki! Esse é o meu garoto! Vamos chegar à essência mais pura do Beigoma! Aguarde para a batalha! Fator o Stato! Fator o Stato! Maluco! Ahn... Tá! Demônio da Destruição... Vamos usar primeiro... Vamos vir aqui na ordem... Acho que não tem muito o que fazer aqui... Vamos usar todo... Vamos usar do jeito que tá! Ele tem o Força Infinita, cara! Vamos lá! Talvez eu vá perder pra ele uma ou outra vez, tá? Eu não sei se ele é tão forte assim... Mas vamos lá! O primeiro Beigoma, que é o nosso... A gente pode fazer um X... Que é expulsar ele da plataforma com o giro, né? A disputa de giro faz ele cair pra fora da plataforma! Droga! Vai ter que ser agora! Ah, mano! Tô errando o timing, galera! Eu só me fudi, mano! Eu só errei o timing aqui... Vamos ter que ganhar com as outras duas Beigomas... Ou a gente vai ter que refazer! Vamos lá! Será que eu ganho com as outras Beigomas? Agora eu acertei o giro! Agora eu acertei... Maluco, cara! Quase boa! A minha é de defesa! A minha ganha dele, galera! Vai tomar a trouxa! Toma! Mais defesa, mais impulso... Eu vou ganhar de você! Morreu, Doutor Korky! Aê! Agora a última rodada! Se a gente perder... A gente perdeu de vez! E será que a gente ganha dele, hein? Vai tomar de novo, velho! Vai tomar de novo, velho! Vai tomar de novo, velho! Tome! Tome! Caramba, mano! Tô errando! Vamos lá! Aê! Conseguimos, cara! Aê! Conseguimos, cara! Aê! Expulso! Ganhamos! Ah, e sobre o final do jogo, galera! Tá bugadaço mesmo, hein? Caramba! Caramba mesmo! Você sentiu isso? Acabamos de ter um vislumbre da verdadeira face do Beigoma! Até arrepiei, Doutor! A cada giro do pinhão, contemplamos o universo e, portanto, contemplamos a nós mesmos! O Beigoma é a própria vida! Quer dizer o quê, exatamente? Sim! O brilho do pinhão é o brilho da vida! E, no entanto, só arranhamos a superfície! Noah, você continuará essa jornada comigo em direção às profundezas abissais do Beigoma? Sim, Doutor! Com S maiúsculo! Ah lá! Força infinita! Eu ganhei mais um, galera! Maluco! Eu ganhei o Beigoma... É o Beigoma do... Ah, ele sumiu, ó! Eu ganhei o Beigoma do Raidle? Pera, eu tenho dois repetidos agora? Ah, não! Força infinita não é o... O do zero... Caramba! Maluco! Cara, esse... Ah, trevas! Trevas! O força infinita é melhor do que o dragão ancião! Ele é mais pesado e ele tem mais defesa! Ele é melhor que o dragão! Ele tem equilíbrio e ele é melhor que o dragão na defesa! Ele dá menos ataque! Caramba, que bicho foda, mano! Bom, galera! Era só esse vídeo que eu queria fazer hoje de Eilden Chronicle! Nós pegamos as Beigomas lendárias aqui e a gente se vê no próximo episódio de Eilden Chronicle 100 Heroes, galera! Obrigado por terem assistido! Talvez eu vou estar fazendo aqueles trials infinitos e vou estar mostrando pra vocês o bot secreto! E vou estar postando uns vídeos aí das peças de teatro do jogo, beleza? Obrigado por terem assistido! Soi!